Você é uma pessoa mal-humorada, estressada, ranzinza? Não gosta muito de barulho, não gosta muito da movimentação das crianças, essas coisas assim? Não gosta muito da sociabilidade? Você não gosta de ficar no meio de muitas pessoas? Pois é, esses daí são sintomas de pessoas que vão ficando mais velhas. Mas não somente isso, existem pessoas aí na flor da idade que tem também esse tipo de problema. E eu vou contar para você nesse vídeo uma molécula, um peptídeo, que é a chave mestra para resolver esse problema, para melhorar esse problema. E por causa, digamos que da deficiência da liberação dessa molécula no seu corpo, sim, porque é uma molécula natural que existe aí no seu corpo, talvez você esteja passando por isso. Talvez o seu cérebro, o seu hipotálamo, não está fabricando esse hormônio nas quantidades adequadas. Esse hormônio, meus queridos, é chamado do hormônio do amor. Mas não é o amor sexual só não, estou falando aqui de amor, amor ágape, que é o amor pela humanidade, amor pelo próximo. É isso que eu estou falando, esse hormônio, ele se chama ocitocina, tá? É um hormônio que o nosso próprio corpo fabrica e que às vezes você pode dar uma mãozinha para o seu corpo usando, suplementando esse hormônio peptídeo. Olha só, o que está relacionado com a deficiência desse hormônio? O autismo está relacionado com a deficiência desse hormônio. Ou isso aconteceu na gestação, ou na hora do parto, alguma coisa aconteceu que a criança não produz esse hormônio adequadamente. Alguns estudos têm demonstrado que a ocitocina, se usada da forma correta nas crianças que têm autismo, essas crianças melhoram bastante, principalmente a sociabilidade. Mas a ocitocina também, ela acalma, ela relaxa. Você sabia que após o orgasmo, você libera a ocitocina? O seu cérebro libera a ocitocina e você já percebeu que você dá aquela relaxada bacana, você fica mais tranquilo, mais calmo? Pois é, o poder da ocitocina. Só que muitas pessoas não têm esse privilégio aí de ter uma boa produção de ocitocina. A molécula de ocitocina, se for usada como suplementação, geralmente os estudos demonstram aí de 10 UIs a 24 UIs. Você pode usar isso em cápsula sublingual. Na verdade, hoje se chama oral dispersível, os comprimidinhos. Você vai melhorar essa questão, tá? Você melhora o humor, você melhora a depressão, você melhora a bipolaridade, autismo. Dá uma ajuda para o seu corpo. Terapia complementar alternativa, que eu sempre venho falando aqui no canal. É um complemento, é uma terapia que complementa o que você já usa. Você não está colocando no seu corpo algo estranho. Claro, as dosagens têm que ser mínimas justamente para o seu corpo não viciar nessa coisa. Eu uso ocitocina, é muito bom, principalmente se você é muito estressado, mal humorado, se você não gosta muito de barulho, essa coisa, ajuda bastante. E tem alguns estudos demonstrando também que essa molécula é bacana, ela, digamos que ela atua também no seu sistema nervoso muscular, que são as dores. Tem muita gente que sente muitas dores. E ela atua também melhorando essa questão, tá? Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na indústria da saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer o intensivo, um curso intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, tá certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na indústria da saúde Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde e as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem no WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde.